Aqui numa área aqui ó, subi naquele segundo aqui ó, muita fumaça, fogo, olha só gente, tá durando os olhos Fumaça com força gente, é, 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 nossa, o bombeiro devia aparecer aí pra apagar isso, muita fumaça, um pouco, um pouco alto, que miséria que pode Fumaça com força gente, é, 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 Mulher do trânsito e manipulando o celular ao mesmo tempo gente, o risco é grande, isso é arrebentar no chão É, 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 essa menina aí ó, manipulando o celular e com a mão só, desce lá de baixo gente ó, mesmo na hora se esborrachar no chão gente Ao modo já é vulnerável por si próprio, beleza? Acho que ela não tem ciência dos perigos do risco, não é doido? Celular 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.